Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Soagro. Não deixe de se inscrever, dar o sininho, aqui tem informações da agricultura e as previsões que a gente faz. Só para o Paraná, para Santa Catarina e Brasil, Peter Schoy, Ronaldo Coutinho, Canal do Tempo. Não deixe de se inscrever e valorizar o Soagro. Aqui nós temos, olhando primeiro aqui a imagem do radar, ou aqui o rincão. Já o pessoal quer ver aqui a Praia de Criciúma, 18 e 9 e com onda ainda grande. Lá aqui no Paraná, nós temos aqui alguma chuvinha isolada aqui na parte sul do estado, nordeste. E aqui aparentemente não, vamos ver na imagem do satélite como é que está. É, tem algumas aberturas de sol aqui na região oeste, do centro para cá tem algumas aberturas de sol. Mas está bem, bastante cheio de nuvens. Noutra imagem do radar, opa, não é essa aqui, aqui. Nós temos, opa, o que eu quero aqui. Ó, nós temos algumas áreas de chuva ao sul de Palmitau. Deixa eu até colocar um movimento aqui. Ó, nessa região aqui de Guarapuava, Pinhão, alguma coisa aqui no nordeste do Paraná. Aqui, por enquanto, daqui da altura do meio para cá, está tranquilo nesse meio de manhã. Mas a tendência é que haja alguma chuvinha, alguma coisinha fraca. Isso aqui é o acumulado de hoje até segunda. Tu vê que tem ainda um bom volume de chuva. Boa parte dessa chuva vai vir hoje, alguma coisinha amanhã e pouca coisa no domingo. Então, domingo começa a melhorar, segunda-feira é mais para tempo bom. Chove mais aqui no litoral do Paraná. Aqui no oeste, a chuva foi muito bem-vinda. Ainda tem alguma coisinha isolada hoje, talvez ainda no sábado e dificilmente no domingo. E aí, tempo bom, segunda, terça e provavelmente quarta. Então, o Paraná ainda vai ter uma boa chuva nesses próximos cinco dias. Mais ainda em São Paulo e também aqui no Mato Grosso do Sul e reduzindo aqui no Paraguai e nordeste da Argentina. Maior atenção aqui, ó, no litoral de São Paulo, litoral do Paraná e norte de Santa Catarina. Na anomalia está indicando o quê? Chuvas acima da média até o dia 21 de abril, ou seja, os próximos 15 dias acima do normal. Mais acentuado nesses próximos dez, por causa da Semana Santa, e diminui um pouco na medida que vai chegando o fim do mês. Mas uma situação boa para as culturas em geral. Como já tivemos uma boa chuva entre quarta, quinta e hoje, o pessoal já pode começar a se planejar para continuar ou começar o plantio das pastagens de inverno e também dos cereais de inverno, onde for possível. O milho safrinha deu uma boa melhorada no oeste do Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul com essa chuva. Santa Catarina também vai ter uma situação boa. Só o Rio Grande do Sul que ainda fica abaixo do normal. Na temperatura, nós vamos ter até o dia 21 de abril, temperaturas em torno abaixo da média. Inclusive, tivemos o quê? Vamos ter madrugadas mais frias nesse domingo, amanhecer de domingo, amanhecer de segunda, terça, quarta. Principalmente aqui, nessa parte aqui fica mais frio. Alguns locais aqui até entre 5 e 8 graus ali na segunda e terça. Na região do Cascavel, pontualmente nas baixadas, até pode baixar um pouquinho de 10 graus. A maioria entre 12 e 14 e a tarde fica agradável, de 26 a 29 graus. Então, típico de outono, frio de manhã, algum nevoeiro e a tarde dá uma esquentada por um período curto e depois cai de novo a temperatura. Mais detalhes vocês podem ver aqui no canal do Tempo. Aqui tem um vídeo, Cone Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a projeção para até final de maio e aqui para o Nordeste. E logo vai ter a previsão para o Brasil 15 dias. Amanhã tem previsão de 15 dias. Não deixe de valorizar o Soagro e o Canal do Tempo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, bom fim de semana, até segunda.